Minha fomega bala. Bola! Bora, bora. Deixa eu socar de roupa aqui. Olha aí. Deixa eu pegar um pouquinho aqui. Deixa eu pegar uma raça. Você vai pegar uma raça. Você vai pegar uma raça. Até amanhã. Pode até amanhã, gente. Certo. Então, você vai pegar uma raça. eu acho que eu tô no terceiro na segunda na terceira não tem ninguém eu vejo aqui o almeida o salão henrique acesa nenhuma deixa eu ver aqui a senhora na clínica no look um com o pão de aconselhamento com um camada vermelho que é sério mesmo Eu tenho uma ordem parada, no meio já capotou, o ordem 4 tiradas QTH QTH, João Antônio Vamos ir QTH no Odio Antônio Parou QTH Se eu não sei o lugar assim, eu tenho que entrar só QTH Fuga a pé, fuga a pé Olha, ela aí vinha na... Tu tiro Parou Muito longe Olha lá, olha em cima, ali em cima, viu? Tem um cara na rua, andando de apelo Peraí Vai, se lascou Togo tem, cara H batido, H do capotou Mas aqui também foi abatido, né? Está no QTH O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O mesmo aqui que deu um CL aqui. Fala CL não, vou falar coca. Né? O mesmo é mágico, tomou muitos tiros e não morreu. Essa porra. Parinho bravo aqui. Esse é perto. Ó, dois aqui ó, um aqui e outro aqui ó. Um perto da rota. QSL, número 5 total, QRV dos senhores. Você viu? Ó, na rota aqui ó, tá vendo um disparo ali. Terrorista, tá? Terrorista, né? A gente tá na rota e terrorista. Ah lá ó, blipou lá embaixo, agora é terrorista mesmo. Ele deve tá atirando e andando e sumindo. Tá voando também. Tá voando também. Tô mais aí filhão. Já vai, já vai. Tem um certo, deu errado. Tem alguma coisa de legal aí cidadão? Tudo que? Pera aí que eu vou tá olhando, revistar o senhor aqui, viu? Dá licença aqui. Tá, pode revistar. É que teve uma QR de dispara aqui, o senhor apareceu bem aqui agora. Nossa. Hum, o senhor trabalha com alguma coisa usando esse pé de cabra aí? Não, não. Não? A moto tem alguma coisa? Só de trava pra mim aí. Acabei tanto pra... Trava aí. Fechou, guerreiro. Tá new aqui. Só um pé de cabra não dá nada não. Fechou, valeu. Ó. Ixi Maria. Ah, o cara bateu ali. Aborda esse aí que bateu, Bia. O que que tá aborda ele? Tá um céu. Esse cara de branco ali, ó. Tá uma armada. Vamo, 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 vamo. Ah lá, pulou, pulou, pulou. Vamo, vamo dele. Pulou aí, ó. Pulou aí, Bia. Já... Aqui, aqui, Bia. Aqui do lado. Vai filhão, desceu. Desceu. Caralho. Vai, Bia. Vai, Bia. Atirando na gente, atirando na gente. Que é a pecopom. É iniciando o acompanhamento da Scardine branco mesmo aí, tá armado. Que é sério? Que pega na rede Leandrinho Dias. Ixi, sumiu, Bia. Caralho, eu morreu. Terrorista. Terrorista, sumiu né. do nada ele sumiu olha lá algum código liberado a gente mesmo aí mesmo aí de skyline é terrorista mesmo sumiu do nada a unidade da roca a unidade do QTH aqui em cima Biel dois vou apertar o X aqui pra não tomar de molhador o carro o meu QTH aqui é sério dois corpos labial lá em baixo muito tiro lá em baixo quem é mardão vai tomar no QTH e aí 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 o brigadão o brigadão limpou todos eles pode negociar e aí e aí e aí e aí e aí se foi e aí saudades e aí e aí o cara te conhece hein o cara te conhece falou seu nome falou saudades em Biel cara de legal cara eu quero saber como é que esse cara me reconhece bichão saudade em Biel os cara é foda em é de legal ele caralho não vi nem não você quer pegar colete não eu vou assim se você quiser ir assim eu não ia pegar colete de boa qualquer paixão me diverte aqui alguém tava perseguindo uma skyline aí quer pecopão quer se vendo no quinto assumindo como secundária quer sério o que eu quero pegar eu quero pegar na rede Leandro Dias aí dando apoio pros rocam que é sério mesmo entrou aqui sentido farmá é sentido um deles foi um deles ficou o que eu quero o que eu quero o que eu quero o que eu quero o mesmo deles aí caiu do carro entrou dentro da mecânica que é sério e correu dentro da mecânica visual característica da roupa mesmo tá com a mochila azul é coloração azul copão dentro da mecânica pode abordar que ele desceu do carro entrou tem outro que tava correndo atrás da mec aqui ó tá próxima a civil que é sério a civil aqui ó essa maconha aqui aí é eu uso montanhas abastos filicano volta a mão na cabeça Diogo continua com a mão na cabeça quantas ele tem quantas ele tem 24 já não é pro uso não o uso é só 5 já pode prender por tráfico o uso é só 5 o caralho dele tá com as jóias aí umas pedras aí ou alguma coisa só guardar a viatura pode colocar na nossa barca e nós leva ele lá pra você efetuar a prisão dele lá e agora daqui é a primária tem que assumir né eu vou passar quantos meses lá dependendo a gente vai ver lá o carro é dele será esse dependente a coisa ainda é legal a gente vai ver na prisão a gente vai ver na prisão se não um pouquinho então a gente vai ver na prisão 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 oi ele a fui cai lá me julgui da mecânica festh牌 am E como é que eu faço o papagaço? Abaço do Pelicano, você viu? O carro branco é uma mecha barca. Tem mais um, porque a gente vai levar o cidadão lá com o Rocam, que aprendeu aqui. Quer ir com nós lá na Pemesp? Vamos levar lá na Pemesp ou na rota, Rocam? Onde você quer? Melhor pra vocês aí. Pode ser em qualquer um. Vocês já apoiam. Código 5 liberado. Vamos levar lá na rota pro Rocam lá, Bial? Beleza, beleza. Bora, bora, bora. Entra aí, Chico. Entra aí, Baep. Entra aí. Beleza, vou entrar, vou entrar. Segunda a QTI. Não, você não vai entrar pra cantinho não, você tá preso, filho. Pera aí. Ei, não, não, ei, botei na mala, botei na mala. Mala? Mala, você vai ver a mala lá na delegacia, rapaz. Não, botei na mala, véi. Eu nunca fui na mala. Você já é um mala? Mala sem alça? Segue roletudo pelos morros aqui, copo. Você já é um mala sem alça? Quer ir na mala ainda? Ah, claro. Desce aí, cidadão. Desce aí, olha. Eu sou muito gostoso, porra. Segue os Rocam aí, ó. Segue os Rocam aí, ó. Segue os Rocam aí, ó. Valeu. Tô com esse calado, beleza? Passa uma fazendinha, copo. Lulukim dando QTA, que é sério? Capotou diversas vezes aqui, copo. Lado da favelinha aqui, senhor. Querem na mala, ia uma mala sem alça. Recebi o AQTI com o AQTH, AQTL mais. Guerreiro, o carro do mesmo tá consertando o carro no momento aqui, ó. Batei um papo nele, hein? Dos cinco já liberados, já bateu vários estilos. Então abate ele, cara aí. Ele abateu? Ih, tá fazendo dinheiro aqui. É rodovia de bombeiros, senhoras. Lulukim tô AQTI, AQTL? Na montanha, tá na montanha aqui. Droparam três indivíduos. Pega, 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 pega. Visual. Tô sem visual deles. Totalmente liberado, senhoras. Tá, tem visual aí, Bel? Eu não tô vivendo aqui, não. Eles tão andando ou tão parado ainda mais? Andando, tá andando. Sentido norte. Ponte da prisão. Direita antes da prisão. Pegou a estradinha da direita. Estradinha da direita. Visão. Tô tentando sentir prisão. Vamos escatar ventos aqui. Aí nesse escatar vento ele tá. Tô tentando prisão, sentido norte. Tem que voltar sul, avisa. Tô tentando da mineração. Play. O mega mal. Tira nova PRF. Tira de atura que eu ponho. Tô retornando no sul, pega mal. Pegamos o visual do mesmo, carro branco? Esse mesmo, quase liberado, três indivíduos armados e fuzil. Ok, no Luquinto assumindo a primária, QSL. Pega mal no sentido do sul. QTH de Leandrinho Dias, QSL é apoio de uma secundária, QSL. Tô aqui perto do bombeiro, já cercando o QSL, aplicar código 5. QSL, os mesmos, já tá retornando, pode aplicar nos três, tá armado. Boa, 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 parou, parou, parou. Vai, 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 vai. Caralho, eu pensei que tinha quebrado. No segundo lugar que viu, vai assumir a primária. O QSL no Luquinto retomando na secundária. Já peguei que eu falo, aguca peguei que é o jogamento aí. A rádio aí, ué, nossa palavra da hora. Vai dropar, vai dropar na curvinha, vai dropar na curvinha, vai dropar, tá tirando nele. Ah, não acredito, vai tomar no cu. OUH! 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 Vamos lá. 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 Onde a bala passou, mano? O doutor. 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 O que é o chefe aí da equipe? É o, tá aqui ó, tá dentro da gratuita, pode falar com ele aí, é o delegado aí Não foi eu não Delegado vem cá Não foi eu não, eu juro que não foi eu Eu quero que me acompanhe, é legal Arroa doutor Opa Tá bem aí doutor? Hum, com a menos Ô mano, tem um tratamento aí Ele não dá tratamento, ele só levanta É, está lá na cabeça Fala Gustavo Ô Cunho Já tô indo velho, só tô resolvendo um outro B.O. aqui, já vou Ô cara, desceu o helicóptero daqui, cê viu? E sumiu mano Já chega aí, já vou Valeu Biel, desceu ali no mato com o helicóptero, vamos abordar? Vamos, vamos Lá ó, lá no mato, lá no mato, ó Tá vendo lá atrás, lá ó Lá atrás de nós, lá ó Já, vamos abordar, vamos ver se tem alguma coisa Ei, desliga o helicóptero e desce 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 com a mão na cabeça, por favor Mão na cabeça, cidadão, por favor Cidadão, mão na cabeça Cidadão, mão na cabeça Cê vai continuar apontando a porra desse fuzil na minha cara? Logicamente, até eu não saber que descobrir quem é o senhor, a gente tá dando a abordagem Tá, porra Não, negativo, pô Tô, tô, tô aprendendo isso aí no curso, porra Apontar fuzil na cara do, do cidadão, ele vem, pô Com a mão pra cima aqui O senhor não tava com a mão pra cima não, até por enquanto Tá, tá, pô, velho Se o senhor tivesse com a mão pra cima, te rendido, eu já não ia apontar Eu tô achando que tu não confia no teu parceiro É, confio, caralho, confio, confio, o bichão é bravo Mas, tem uns caras aí que é meio, meio esperto Fala, erga a mão quando você dá uma relaxada, os caras te destroem, fechou? Ô cidadão, fala pra cê não pausa o helicóptero aí não, cara Se não tá ruim, fechou? Não, pô, eu caí, tá ligado? Fechou não, tranquilo Tá, o helicóptero tá quebrado? Eu tô arrumando aqui, eu tava só esperando um tempo aqui pra passar Tem kit aí? Tenho, tenho Fechou então, valeu, viu? Valeu, velho Oi, cadê o? Aqui atrás eu tinha ido lá, tá vendo? Eu peguei pro bota, eu preciso apoiar aqui na minha... Já prendeu os itens, o cara Tem no... Vamos aqui Tendo chamada e viu Tá, tem mais aqui lá na servida aí Bora delegadinho Delegadinho não, respeito Fechou, passa lá que aí nós conseguimos resolver essas questões aí Arruma esse... Arruma essa garganta aí pra tá com voz de robô, caralho Oi, voz de robô Ô delegado, deixa eu te falar uma parada Oi A mim tá na civil, sai do bombeirinho, tá na civil, como que faz? Recrutamento Tu me recruta então? É... recruta aí, delegado 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 acho que dormiu aqui Mano, tu sai lá e cola lá na civil lá que nós vê o que nós faz lá É, pô, já vê o que nós faz Se não tiver... Tá com o RG limpo? Eu tô Se liga só Eu aloprei do bombeiro, cara Dá pra me entrar na civil aí? Me recruta aí É, se você saber os códigos, já foi polícia? Ah, então pronto, pô, só encostar lá e fazer o recrutamento Me leva lá, me leva, me leva lá então Acho que tem recrutador lá, vier Ô, tu pediu desligamento lá do bombeiro? Você tem que pedir desligamento e desligamento Pedi Pedi, quando eu sair de lá já pedi 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 do antigo ADP O bombeiro tá aí, delegado Oi? O bombeiro tá aí O bombeiro quer ser recrutado É, cansei do bombeiro, cara Pedi, pedi exoneração e agora eu quero ser polícia Esse bombeiro tá blefando, mano Levanta a mão aí Eu tô blefando não, mano Você não imaginou nada do bombeiro não, mano Claro que eu sou Eu era, né? Até pedi exoneração, né? Você acabou de falar que você tava lá agora que te mataram do nada Eu pedi exoneração Falou prêmio, a gente não tem... Vamos levar ele lá, pô Vamos levar ele lá Vamos levar ele lá Joga ele aí Chega aí, bombeiro Joga ele aí, delegado Vamos levar ele lá no bombeiro Se ele tiver mentindo, ele vai por falsidade ideológica Falsidade ideológica, tu não sabe nada de lei, hein, policial Ah, você não é... e é o quê? É o quê? O senhor tá fingindo ser uma pessoa que não é o quê? Eu tô fingindo ser? Não, a gente vai ver se o senhor tá fingindo ser Se o senhor não tiver fingindo, o senhor vai preso com falsidade ideológica Ah, não Cara, eu respiro isso daqui, meu querido Enquanto você tá indo, eu tô voltando Esquadir o senhor Foi eu não Tinha ideia, ó... Ooooo, o meu querido, chega aí Opa É... você é superior, né? Aquele cidadão falou que era bombeiro ali, ó Tá usando uma farda ali, que não é correspondente dele Cê identifica aí? Denuncia, pô Denuncia Qual é o senhor? Aqui, ó Ele falou que era major aí. Ele falou que era major aí. É só isso. Só que a RGV é muito alta pra ser major, mano. Não, não é não. Não é daqui não. Não é daí não, né? Onde é que pega o carro que tá fazendo? Usando a parte do bombeiro sem ser bombeiro. Ele tá zaralhando aí, mano. É então, ele vai ser presinho agora. Não, pô. Vou chamar o ADM aqui mesmo. Então chama a Deus aí, então. Já chama a Deus aí. É porque ele já tá aqui há um tempo já que tá aí. Pô Steve, faz favor não, Steve. Eu, pode... Steve, ele era daqui, certo? Mas só que foi exonerado. Ah, ele foi exonerado? Pô, eu entendi. Então ele era. Ele era. Fechou, então... É, então não tem o que fazer. Mas ele falou que pediu que eu sou dos bombeiros e queria entrar na polícia. Calma aí que ele tá vivo. Pô, o senhor cidadão... Ah, exonerou mesmo, então. Então ele não consegue nem entrar na polícia, exoneração, porque o bombeiro é militar também. É, ele foi exonerado. Fechou. Tá, tá, tá errado aí. Ô, cidadão, o senhor foi exonerado do bombeiro. Isso foi correto. Só que o senhor sendo exonerado do bombeiro, o senhor não consegue entrar na polícia. Porque o bombeiro é militar também. Tem a facção aqui embaixo. Então o senhor não pode fazer parte de nenhuma guanição. Mas ele era major mesmo ou não, né? Não, não, pô. Ele entrou aqui como recruta e tava usando a farda de major. O capitão me avisou agora aí, antes de QTX. O vídeo tem que mandar lá em prova, em função. Aí pediu um... Então, o senhor pode pegar ele e dar uma prisão militar nele. Os bombeiros podem ir prender, viu? Não, mas tem que ser banido, pô. É, aí a gente entregamos eles pro senhor. Aí o senhor resolve fazer alguma coisa com ele, então. Presta atenção, delegado. Tá fazendo besteira, hein? Você é pro pretente judicial aqui. O vídeo lá em prova, em função. Aí não me entrometo na guarnição dos outros, não, hein? Não, você é autoridade policial. A guarnição é deles. A civil não se tromete. O senhor tem que resolver com eles. Você é autoridade policial. Tá fazendo besteira. Eu vou na aldeia. E o bombeiro também é autoridade policial. O senhor não sabe. Eles são policiales, militar, bombeiro. Positivo. Porque na vida real eu sou. Então... Eles têm autoridade de te prender e fazer o que eles podem fazer. O que é vida real, cara? O que é vida real aí, ô irmão? Ah, sacanagem. Então me solta. Vou encher ele aí com vocês aí, bombeiros. Vocês fazem o que vocês acharem melhor aí. Total que é rever o senhor. Esquecer. Valeu, bombeiro. Pode prender ele aí. Faz o que vocês quiserem aí. Pô, me leva lá na civil que eu tenho que resolver outro, Bel. Ah, que caralho, cara. Só tomo no arco com Bel. Cadê os dois? Tem mais dois delegados e só você se fode? Hein? Não sabia que tinha não. Tem dois delegados. Ó, cara. E eu vou entrar também agora. Parece que eu já vou subir. Já vou entrar delegado também. Vai. Vou. Recebi uma proposta, hein. Não tô sendo delegado nem da minha casa. A mulher não deixa eu nem fazer as coisas, quanto mais daqui. Aí é foda, cara. Nem de casa eu tô conseguindo ser delegado. Não, aí em casa você tá sendo delegado sim, velho. É, delegado. Ela delega você fazer uma coisa, você faz. Ela delega, isso mesmo. Ela fala, vai fazer isso, eu tô indo. Vai fazer aquilo, vai lavar a louça, eu tô indo. Delegado dos serviços gerais aqui eu sou. É. Aí é foda, cara. Essa foi boa. Subi de patente aqui em casa. Delegado dos serviços gerais. Ela falou. Tudo meu. Ó o outro, ó o gemado ali andando. Ah, é o Johnny, tá prendendo. Ó lá, tô com a bolinha ali. É o viagem parou lá. É. Mais um arrombado. Olha a boca. Não, não, não. Ó, cuidado, cuidado. Que ele já tá na... Não, já. Ó, é bom. Dá-lhe, dá-lhe. Vai, 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 dá-lhe. Supa a rola. Ó, e aí, Enzo? Ali, ó. Ó o Enzo. Aqui. Se diga nesse Enzo. Ó o Enzo, tá bravo. Fadel, Fadel. Fala, Enzo. O zero é o mais brabo da... Tá mais chato. Aí. Fala, Pixote. Tá brabo, Pixote? Vem cá, ó. Minha mãe não mesma que a sua, não. Vem cá. Ô, princesa, vem aqui. Ô, ô, ô. Ô, ô, ô. Ô, Pixote, tá brabo, Pixote? Vem cá, Pixarela. Ô, Pixarela. Ô, Enzo, a mãe não fez o leite direito hoje, não? Você tá brabo? A mamãe não fez o leite direito hoje, não? Não colocou... Não colocou duas colheres de Nescau, igual você gosta? Ô, louco, da sua mãe. Ô, louco. Eu falei pelo no saco, pô, pra falar isso, pô. Com essa voz toda aí que você tem, parece que você não tem nenhum pelo pubiano. Porque você tem tudo isso aí. Cê sabe o que é pelo pubiano? Ó, vai que matou o pubiano. Ô, louco, é isso. Onde tem que perder aí, Bande Otaro? Não. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Que bem no caso, é o que... Falou que tá com arma no carro, tá? É o traficante da Baixada Paulista. É o traficante da Baixada Paulista. E não tem nem carro, mano. É, mas perigo. Pegamos 01. É, é... Olha a camisa dele também. É, sou eu. Só podia ser também. Tinha que ser São Paulino, né? Tinha que ser. Tinha que ser. Tinha que ser Bambi mesmo. Tinha que ser Bambi o quê, rapaz? É Bambi. Ó, é verdade que você saiu lá do Morumbi porque tinha um monte de frutinha e tem uma perdida aqui. Deixa eu ligar lá pro Morumbi, que tem uma fruta perdida aqui. Ei, vocês parecem mais viado, véi. Não. É, tá bonita essa... Ei, ei, mas peraí, mas peraí. Me parou um negócio. Pocô, mostrou os dois. Vocês dois não aguentam e chamam o reforço, hein? Ô, Bambi. A gente quer mostrar o Bambi que tá aqui. Peraí, peraí. Ó, os caras... Ih, tava demorando. Tava demorando pra caralho, isso aí. Saeve, creche. Não aguentou a pressão e nós já entramos na mente. Ai, caralho. Desconectou cinco minutos de prova com nós, né? Não aguentou cinco minutos de pressão e já... Já desconectou. Já desconectou, véi. Boa. Já puxou o rabo do gato. Já puxou o rabo do gato. Já puxou o rabo do gato. Mas teve uma hora ali que eu não sabia o que ele tava falando, mano. A gente tá achando um pico, véi. Não aguentou. Peraí de voz de apito, peça num bicho que falou capeta, mano. Ele ficou, ele ficou puto, ele ficou pé. Voz de apito é o cara via da puta. Calma aí, Cinderela. Calma. Ele vai voltar, ele vai voltar aqui aí. Já vai vir. Ai, caceta. Voz de apito é foda. Nossa, mano, vai ficar puto, véi. Oxe. Foi o março, então. Bora pra rua de novo. Pra rua. Vou esperar ele um pouquinho. Tá rezando o que, cara? Vamos ver se ele vai voltar. Vamos ver se ele vai voltar. O Fadel vai receber uma pica aí. Tá cheio de... É porque você falou antes do Vanilla. Aí eu pensei que você foi lá no Vanilla. Tá ligado? Não, eu tava falando contigo do Vanilla. Não chegou um maluco do nada aí. Eu desmaei daí. O Fadel, a sua garganta parece que tá falando num rádio dentro de outro rádio, cara. É, porque tá a lente. A lente tá ativada. Aí vê se ele desmelhou. Esse é um acompanhamento que é uma Hornet azul. Mais ou menos. Parece a voz do Robocop, mas agora é assim. Agora é a sua voz agora. Ah, não. Era por causa do rádio. Aí, bora. Bora pra rua, bora pra rua. Bora. E o Mike se estressou com o cara lá. Não vou pra rua, vou levar é bagulho do Azevedo aqui. Azevedo tá aqui, ó. É de perto da praça. Aí, ó. Ele vai, ó. Aqui em você, ó. Vem cá, ó. Ele vai, ó. Toma. 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 Lá ele. Lá ele. Lá ele. Lá ele. Lá ele. Lá ele. Vai comer agora. Tá ligado? Aí vocês derrubam a minha live. Chegou por alguma unidade pra prestar apoio aqui? Ai. Bota a farda operacional, John. Por favor, pelo amor de Deus. Não, meu amigo. Eu tava aqui resolvendo problemas burocráticos. Tá vendo alguém fechado aqui? Problemas burocráticos. Problemas burocráticos. Ó o Black. Ô rapaziada. Não mata eu não. Só vou lhe comprar um pó de café e um leite. Pra mim tomar um café com leite. Que eu tô com desejo. Que eu tô grave. Quem mata. Quem mata é o ideal, né? Tá grave, não? Você ainda vai tentar proteger sua vida até o último. Vai proteger minha vida? Então eu vou lá, então. Então vai lá, vai lá. É rapidinho, velho. Só atravessar a roça. Vai lá, vai lá. Ô, você sabia que minha mercearia é na roça, né? Não me mata, cara. Meu de Deus. Vai pela sombra, mano. Sabe aqui na roça tinha mercearia, não? É que eu moro na roça é o John. O John fala, deixa eu sair daqui que eu vou lá amamentar, tirar leite das vacas. É que ele me preocupa, mano. É que ele me agarra. Nem preciso, velho. Tudo automatizado. Que porra, né? É o elicóptero. É o elicóptero. É tudo automatizado, mano. O puxadorzinho no peito já era. É, hoje em dia é ordenha, cara. Melhor, velho. Opa! 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 Que é esse? São Paulino? O Opa! São Paulino! Opa. É. O cidadão aí tá desmaiado. O que aconteceu com ele? Meu mano, eu não sei, eu acabei de chegar. Sem novidades. Sem novidade. Pera aí, o senhor tá sendo... O senhor não pode estar dentro do carro não, a gente tá só averiguando aí. Só que a gente ia acontecer alguma coisa. O senhor tem alguma coisa de legal aí? Não, meu irmão. Não? É que eu vi o rapaz jogado aqui no chão, aí eu parei aqui e chamei a ambulância pra ele. Fechou, fechou. Então, vou puxar só o corpo dele aqui do meio da rua. Como o senhor tá prestando serviço pra ele aí, o senhor coloca o carro aqui, espera aqui, ó, pra não ser atropelado. Aí o senhor fica ali no canto pra não ser atropelado aí, que os caras vão ir atropelar o senhor. Coloca o carro ali na guia ali, beleza? Fechou, obrigadão. Valeu! Oxe, disparinho, olha a 10. Olha aqui, vai, ixi, lá na... Não, não, esquerda. Eu tenho dois desfixos aqui, é, QTH na rede, sei lá não. Vermelho, vermelho. No Luz 5 a QTI, que é sério? Do metrô, que é sério? Da Hornet, azul. Ei, já era, a metrô é uma foda. Tem outra saída aí? Senhores, o metrô tem várias saídas, se ele entrou aí, dificilmente não é pega. Qual era o informe do veículo? É uma Hornet azul, dois divididos, camiseta branca, o P1. Vou botar carro. Tá bom, outro lá, moto. Será que é eles? Mano, acho que vai ser dele. O cara tá pitando demais. Qual é o da Hornet que não... Acho que nós tá com o mesmo aqui em cima, aqui, ó. Dois malucos na moto ali, ó. Pô, a Hornet azul pra tá borda. Vamos lá, bebê. Ah, né não, né não. Não, é a XRE. É a XRE vermelha. A XRE vermelha também tava atrás. Posso pra nós? Tava perseguindo a Hornet azul. Que a pecopão, o QSB no no kit nesse ano acompanhamento é uma XR vermelha. Mesmo aí, saiu no respeito da Norte de Parada. QTH na rede é o Andrew Dias, QSL. Mesmo aí, possivelmente, QR e R do cara da Hornet. QTH na rede aí, se tiver um ROCAN ou da preferência pra nós, agradecemos. QSL. Que tem água atualizada a cada cinco segundos, senhores. Mesmo o... Tava duro novamente, viu, senhores. Duro novamente. Desculpa, ele, André. Hum, filha da... Olha esse sentido pra aça. Bateu dois e cinco e foi pra aça. Ô, mesmo aí, ô, Copom. É, deu o Paulo Guedes. A XRE ver de frente, pode aplicar o código 4. Quer sério? A porra. Estou deu o 4 também. Filha da puta, mano. Eu vou aplicar logo o código 5 nele. Vou pegar o Johnny lá. Capê, Johnny. Tamo voltando pro seu QSH. Quer SL? Senhores, a rola enchei em viés. Próximo é o BC, QSL. Código 5 liberado. Bateu vários encheiros. Desculpa aí, Edu. Tá bem, gente. Aqui, ó, QSH de mais. Fechou, fechou. Tamo junto, mano. Valeu, valeu. Leandrinha, aqui é o CES da ROC, QSL. Vamos lá na ROC, Johnny. Tá, na ROC. Vou pegar um coletinho, Ligão. Vou pegar um coletinho também, porque eu sou sem bandagem, sem colete. Tá, porra. Calma, a rota. A rota de que abateu os policiais, segue pescaria, que é sério. Eu acho que o Fadel tá aqui. que é ali nesse e se ele caiu aí daí pode ficar com a corrente azul essa que é de quem é o do biel é é que é mais que tem que pegar a salva e salva guerreira cheguei agora e aí peter saco elezinha parceiro na área da hora de e aí você tá da hora é legal só o ouro só o ouro é isso mesmo qualquer se vocês estão lá estamos na nulo 5 se cober lá você na nulo 5 positiva é a moto que bateu os estilos do metrô que é sério é assim matou isso aí essa moto aí e aí então esses dois de tamanho é bom é apoio de uma rocam aí que acho que ainda perderia o mesmo aí no no mesmo que é sério vai voltar para o metrô de novo passando rádio pode 4 liberado pode ficar liberado pode ficar liberado não é tão acompanhado a bater bateram também que é sr então vamos por cinco pelicano abate é só se pôr com o nariz eu tô só pilhoso dessa aí aí é foda o pelicano só tá dispara direito aí dispara a direita aí a moto xr e aí é que rr dele comprou o qsl pode aplicar código 4 na mesma também e o carro também aí ó virou virou pode ver a resposta alta que se vê acompanhou a de seu mede seu de novo desceu desceu da puta lá entrou metrô de novo copom mesmo a fuguinha do do mesmo aí é metrô se não tiver o rocam para dar um apoio vão fazer a mesma coisa direto copom de novo o o o o o é o 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 direto o metrô e fecha e apelicano tá com atirador agora desceu de novo o metrô com o queser e abatidas vai parou 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 boa 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 o 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 podemos dar prosseguimento ai já manda o senhor lá pro cb lá rapidinho o senhor peraí não 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 peraí que eu tenho mais um advogado que eu tenho contato dele rapidinho que eu tô ligando aqui pro advogado se se ele não for advogado o senhor foi ouvir falsidade ideológica vai ser preso tem que ser advogado fechou então o 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